Música TV Educativa de Marília para o Mundo Hoje estamos aqui no CDHU O deputado estadual Emílio de Souza Que está passando por Marília e fez Duas agendas importantes Aqui na cidade, uma Foi lá na FAMEMO, ouviu a reivindicação da Diretoria e dos funcionários E agora ele está aqui na CDHU Conversando com os moradores e acompanhando Todo o problema que está passando aqui no bairro Boa noite, Mídia, você poderia Comentar as duas pautas, fazendo favor? Boa noite, professor Emerson Boa noite a todos que nos assistem Eu tenho a maior alegria de estar em Marília Hoje, infelizmente Para um problema grave que é essa situação Da CDHU Eu também passei na FAMEMO Dialoguei com eles lá Vamos ajudar a faculdade Mas o mais importante hoje aqui O mais urgente é essa situação Do CDHU Já há um laudo de condenação De prédios Um laudo feito pelos próprios Engenheiros da CDHU Pelos engenheiros da prefeitura Ou seja, se o problema está constatado O risco é iminente Não há por que não se tomar providência Certo? Você tem que agir antes do problema acontecer E essa é a nossa cobrança Nós já tivemos numa reunião Anteriormente na CDHU Vamos fazer novamente agora Com os laudos na mão Para verificar qual é a providência Que o CDHU vai tomar E se é necessário providência jurídica Se for, nós vamos tomar também Então, eu me somo hoje A preocupação, a luta, a angústia Dos moradores E vou tentar ajudar a resolver esse problema Que é a angustia Centenas de famílias aqui no conjunto Muito obrigado, Emílio E parabéns pelo trabalho TV Educativa Professor Emerson Repórter Educativo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma